Antes de exibir a nossa primeira matéria de hoje, eu tenho uma pergunta a fazer. Qual é o seu pecado? É, esse é o tema do Bloco Frenéticos, tradicional aqui em Mogi das Cruzes, que abre o Carnaval no dia 5 de fevereiro, a partir das 18 horas, concentração lá no bar do Piauí, o nosso saudoso Piauí. E se você ainda não conseguiu, não adquiriu o Abadá, dá tempo ainda, as informações estão na sua tela, tá?